As tradicionais brincadeiras de palhaço garantiam a animação dos alunos da Escola Érica de Melo Barbosa durante a tarde desta segunda-feira. Com muita animação, todos entraram na brincadeira. As atividades realizadas em alusão ao dia do estudante fazem parte do programa de humanização intitulado Terapeutas do Riso. A forma irreverente de animar e brincar com os alunos também é uma maneira de trazer um lazer a mais a eles. O projeto ainda é desenvolvido em várias outras instituições filantrópicas aqui do município. O programa consiste em atividades recorrentes, é um programa de humanização e suavização de ambiente hospitalar e entidades filantrópicas. Portanto, a gente não fica só dentro do hospital necessariamente. Como a entidade como o Lar do Idoso, o Albergue São Vicente de Paulo também, que tem um trabalho voluntário filantrópico, que se desenvolve. Aqui na Érica de Melo, no centro de hemodiálise, também no centro de saúde. Essas atividades ocorrem todas as semanas, com visitas artísticas nesses ambientes e levando um pouco de alegria, levantando a cultura do riso, proporcionando essa afetação da alegria para essas pessoas. Com os profissionais graduados em artes cênicas, o projeto partiu de uma ideia na universidade e já tem cerca de 10 anos de duração, passando por várias cidades do estado. Eu praticamente comecei minhas pesquisas do palhaço há 10 anos, né? Após, dentro da universidade, a gente começou com essa ideia de que usar o palhaço como uma ferramenta de responsabilidade social, né? Desenvolvendo campanhas de educação no trânsito, desenvolvimento sustentável, incentivo à leitura, nas unidades educacionais. Tanto escolas privadas quanto escolas públicas, né? A gente faz atividade. Então a gente espera o quê? Que a comunidade se comova com isso, né? Tenha uma comoção real nisso, para que a gente faça essas atividades. Porque esse trabalho é voluntário, Júnior. Ele é voluntário para as instituições. Deixando bem claro que o artista, ele tem que ter um apoio financeiro, né? E a gente imagina que a iniciativa privada tenha a sensibilidade possível para compreender a profundidade disso. Durante a apresentação, os alunos interagiam diretamente a cada brincadeira. Alguns fizeram questão de destacar a importância dessas atividades na escola. Pablo, o que você achou do show aí, da palhaçada? Muito bom. É muito interessante. A nossa escola merece muito mais. E nós gostamos muito de coisas. Palhaçada. E nós rindo um tanto. E nós agradecemos a TV Gitaíche de filmar nós, a nossa palhaçada. Nós agradecemos a direção, a diretora, a serrana. E nós queríamos mais. Mas não pode... Foi bom. O de hoje foi bom, né? Foi. Muito bacana. Fiquei morrendo de tanto ritmo. Até que dava uma escapadinha. Senão aí, ó, vem pro meu lado. Gostou mesmo da apresentação? É importante essa apresentação aqui pra escola? É muito importante. E a escola está sempre aberta. A apresentação, né? É bom, né? Sai um pouco da rotina. Sai um pouco da rotina. Da questão de aula. Tem que descontrair um pouco. E amanhã é dia do estudante, né? Segundo a diretora da escola, esse tipo de atividade com o propósito de trabalhar mais o lazer junto aos alunos é de extrema importância e afeta positivamente do desenvolvimento deles na escola. Então, essas atividades hoje são em comemoração ao dia do estudante, né? Nós tivemos a apresentação do palhaço, uma apresentação cultural e também nós tivemos atividades esportivas, né? Atividades pedagógicas. É importante pra promover lazer, né? Interação entre os meninos, pra eles terem acesso a outras atividades que muitas vezes não lhes chegam, né? De outra maneira, a não ser pela escola. Então, assim, é na promoção de uma melhor qualidade de vida, de outras atividades diferenciadas que eles podem ter aqui na escola. Então, essas atividades extra-sala de aula ajudam no desenvolvimento desses alunos aqui na escola? Sim, muito. Ajudam no desenvolvimento cognitivo, ajudam na interação social, na aquisição de modos de convivência de uma forma generalizada, né? E eles adoram, né? Sem contar que toda pessoa, né? Essas atividades são importantes pra todos, não só pros alunos aqui da escola. Para a continuação desse trabalho, que apresenta um reflexo positivo junto a essas instituições, segundo o responsável pelo programa, é necessário um maior apoio da comunidade. A gente disse não só o apoio monetário, né? A gente, na verdade, precisa do apoio humano, né? Das pessoas que são disponíveis, né? Então, profissional do direito, profissional de qualquer área, né? Tem um tempinho, depois das 5, depois das 6, a gente pode marcar reuniões, a gente tá querendo fazer umas oficinas pra agregar novos membros, né? E também, assim, empresários que tiveram interesse de nos fazerem um apoio através de permutas, né? Às vezes a gente usa balões, a gente usa, né? Algumas adereças que a gente precisa desse tipo de apoio. Às vezes, por exemplo, você quer levar um café da manhã, um lanche da tarde pra alguma dessas instituições, né? Você é empresário, né? Que tem um coração aberto pra esse tipo de coisa. Entre em contato, então, com a Instituição de Educação Especial Erika de Mello, né? Aqui tem todos os contatos nossos. A gente consolidou uma base aqui na Erika de Mello, né? E tantas entidades como Pestaloz, né? A APAI também. A gente tá chegando lá. Tem pouco tempo que a gente começou aqui. Há dois meses, sei que dois meses, começou na cidade e já tá aí. E assim, a gente tá vendo que tá reproduzindo bastante e tá muito motivado. Isso, nós vimos aqui hoje um resultado, um pouquinho do resultado desse trabalho. É uma magia, né? Todo mundo interagindo com a brincadeira. Isso, sem dúvida, o que representa pra você que tá desenvolvendo esse projeto, Thiago? É, eu acho que é um processo de afetação, né? A atmosfera se torna lírica, angelical. E acho que sai todo mundo transformado também, né? Não é verdade? Todo mundo se transforma. Acho que a gente vem pra doar alguma coisa. Eu digo que os voluntários, vocês vão receber muito mais no sentido de estados de graça, né? Porque, propriamente, você acha que tá doando, né? Porque eu acho que dar é melhor do que receber, né? Então, é gratificante. Gratificante demais. E quando diz que não tem tempo, não tem tempo. Todo mundo tem tempo. Eu também sou pai de família, tenho minhas contas a pagar, mas a gente tira um tempinho pra doar pra comunidade, pras pessoas que necessitam, na verdade. Todos nós necessitamos, né? Da cultura do risco, da alegria. Portanto, também tem pessoas que são mais fragilizadas, mais vulnerabilizadas, né? Então, a gente vem cá com todo o coração e estamos esperando outros colaboradores também. Isso, pra quem se interessar, ajudar, colaborar com esse projeto, como fazer, onde procurar? Então, a gente tá com alguns contatos móveis. Portanto, acho mais interessante um lugar fixo, que a gente combinou com a diretora Sirlane, com a coordenadora pedagógica Joyce, pra estar vindo aqui na Érica de Melo, se inscrever aqui, deixar seu contato, telefone, né? E a disponibilidade de horário, né? Esse tipo de coisa. que a gente vai estar ligando pra reunir, né? A gente vai organizar uma reunião, pra que a gente tenha mais doadores, pessoas que sejam mais voluntárias, né? Pra gente espalhar, dispersar, né? Essa graça que é desenvolver esse trabalho voluntário. Eu comecei a fazer o trabalho voluntário há oito anos, e eu digo que a gente só engrandece, só tem um engrandecimento tanto cultural, intelectual e humano, né? Essas são novas possibilidades, viu, gente? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.